Oi, pessoal! Hoje nós faremos uma receita de mousse de chocolate termogênico, que você pode usar como um ótimo pré-treino. Para a nossa receita, nós vamos precisar de 3 claras, 1 dose de Brandstorm Coffee e 100 gramas de chocolate. Um ótimo preparo é muito simples, você vai bater as 3 claras em neve, derreter as 100 gramas do Chocolift no micro-ondas de 30 em 30 segundos para não deixar queimar. Depois do chocolate estar bem derretido, você adiciona 1 dose do Brandstorm Coffee até ficar bem homogêneo. Por fim, você adiciona as claras em neve ao chocolate derretido até incorporar bem. Agora é só levar à geladeira por 4 horas e tá pronto o seu mousse. O nosso mousse pode ser consumido como um lanche da tarde, como uma sobremesa ou um pré-treino. Gostou? Então se inscreve no canal, que toda semana temos uma receita nova!